Olá, meus queridos amigos do nosso questione-se, tudo bem, pessoal? Eu espero que bem. Nesse vídeo do início da tarde, eu quero conversar com vocês sobre Israel, mais uma vez, a Bíblia, as profecias que estão se cumprindo, e mostrar algo muito interessante também, tá certo? Dê aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações se você ainda não fez, que é muito importante. A todos, pessoal, peço a você a gentileza, faz um compartilhamento, pelo menos, desse vídeo, joga nos grupos aí de WhatsApp, Telegram, etc, tá bom? Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos, nossa página também crescendo muito, dê aquele like, compartilhe, tá? E segue a página aí. Gente, eu quero começar falando com vocês sobre Jeremias 33. Aqui tá minha Bíblia. Olha que bonita essa Bíblia, gente. Jeremias 33, 10. Olha, presta atenção o que diz aqui, ó. Isso é uma profecia, tá? Jeremias 33, 10, ó. Assim diz o Senhor, Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, Mais uma vez se ouvirão, ó agora, as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, Dêem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. E aí você pode ver toda a passagem aqui, né, de Jeremias 33, que ele vai falando, né, sobre o lugar desolado. A terra de Israel, ela estava desolada, né, ali onde hoje conhecemos como Estado de Israel, ficou desolado por muito e muito tempo, depois de tantas conquistas, tantos problemas, tantas guerras, domínios, né, estrangeiros, e aí de repente renasce o Estado de Israel e com isso a terra que emana leite e mel, né, voltou a viver e voltou a emanar leite e mel. Só que existiam algumas barreiras, algumas coisas que não poderiam ser feitas, né, então a cidade que estava desolada, as cidades de Israel, como Jerusalém, voltou. E o monte do templo que você está vendo aqui é um casal de noivos, que fala aqui em Jeremias 33, no monte do templo, um casal de noivos. Então algumas coisas faltavam se cumprir, as ruas voltaram a ter vida, as pessoas, ter animais, né, voltou, como está dito ali, então ela ia ficar desolada, ficou desolada, depois voltou a ter essa vida, de pessoas transitando, indo e vindo, e animais também. E agora, no monte do templo, até mesmo os noivos, como está dito em Jeremias 33. Depois lê com calma essa passagem, medite nela. Eu quero te mostrar aqui essa matéria e vou mostrar também a questão do terceiro templo, como está ficando pronta todas as questões cruciais. Por quê? Várias novilhas vermelhas, que há dois mil anos não nasciam, foram levadas agora para Israel mais, né? Olha só. Bom, essa matéria aqui está no Israel 365 News e diz assim, um pedacinho, Eitan Kratman e também a Coral Daisy ficaram noivos no monte do templo na manhã de domingo, primeiro dia do novo mês de Sivan. Eitan deu à sua futura esposa Coral um anel de noivado no monte do templo, enquanto outros judeus que subiram ao monte do templo atuaram como testemunhas. Coral explicou que esta precisa ser uma tendência crescente. Eu subo regularmente ao monte do templo com meu pai e não muito tempo atrás, vi um cara que ficou noivo no monte do templo. Sugeri isso a Eitan e ele concordou imediatamente. Hoje ficamos noivos no primeiro dia de Sivan, exatamente um ano após o nosso primeiro encontro. Coral disse ao Israel 365 News que eles informaram o policial que os acompanhava sobre suas intenções e ele não se opôs. Depois que Eitan presenteou o Coral com o anel, vários policiais os abençoaram. No entanto, quando eles saíram do complexo do monte do templo, outro policial anotou suas informações e identificação e sugeriu que entrasse em contato com o advogado. Pretendemos ter uma casa fiel em Israel. Por isso é importante que estabelecemos nossa casa com intenção adequada. E assim vai. Eles falando sobre o porquê que eles fizeram e tal. E aí, diz assim também. Queremos que nosso casamento seja um estabelecimento eterno. Também queremos um edifício eterno no monte do templo, disse Eitan. Se referindo ao quê? Ao templo, ao terceiro templo. Eles também se referiram ao verso de Jeremias que é cantado em casamentos. Que é o que eu acabei de ler para vocês. Jeremias 33, 10 a 11. E aí eles seguem. É verdade que agora o monte do templo está desolado. Mas hoje esta profecia apareceu. A voz de um noivo e de uma noiva foi ouvida. Olha isso, gente. É de arrepiar. O monte do templo ainda está nessa desolação. Entre aspas. Mas sabemos que o tempo é curto. Ele completa aqui dizendo. O monte do templo é especialmente relevante para noivados. Quando o rei Salomão construiu o monte do templo e estabeleceu dois portões na parede sul para os noivos e um para os enlutados. E aos sábados os habitantes de Jerusalém se reuniam nesses portões para saudar aqueles que entravam por eles, abençoando os noivos e unindo-se a eles com alegria e confortando os enlutados. A tradição judaica afirma que esses portões são os que mais tarde foram chamados de o portão da misericórdia ou o portão dourado. Tom Nissan, chefe do grupo de defesa do monte e do templo, que já se envolveu no monte do templo, comentou sobre o evento. Me emociona ver um jovem casal tão ligado ao monte do templo ficar noivo, sem medo, no lugar mais sagrado para o povo judeu. Mas é natural que eles realizem um evento tão importante no local mais sagrado do judaísmo. Agradeço a polícia por tornar esse evento possível. Então, eis o casal, e você vê que várias profecias falavam já sobre essa questão desse retorno das atividades, esse retorno da vida na região, que por tanto tempo ficou tão desolado de vários aspectos. Para você ter ideia, ali no Kotel, o Muro das Lamentações, um determinado tempo da história, antes de se tornar o Estado Novo de Israel, ali virou um lixão, para você ter ideia, totalmente desolado. Nossa, estamos falando ali do monte do templo, e de repente tudo voltou à vida. Nós estamos vendo a palavra se cumprir. Está certo, gente? Agora eu quero te mostrar, eu postei no meu Instagram, pessoal, segue lá no Instagram, arroba Renato GBBR. Você que está vendo esse vídeo, faz esse esforço. Depois anota aqui, ou clica no link na descrição, você me ajuda bastante, levando lá o engajamento, lá também, e vai receber lá sempre um conteúdo. É arroba Renato GBBR. Combinado? Então espero vocês lá. Por que também? A partir do dia 9 agora, de junho, nós estamos, ó, falta pouco, né? Vamos embarcar para Israel, e vamos ver essas coisas de pertinho. E eu vou documentar cada dia para vocês. Então no Instagram você vai poder já ver em tempo real. Depois aqui eu vou ter que editar o vídeo, tudo certinho, posto o vídeo aqui no canal. Combinado? Vocês vão querer assistir os vídeos aqui no canal também? Mas segue lá no Instagram, porque lá você vai ver fotos, declarações dos participantes da caravana, você vai ver lives, vídeos. Então te convido a estar comigo lá. Combinado, gente? Segue lá, e eu vou fazer uma oração especial aí por todos vocês em vários locais lá. Tá certo, gente? Então vamos lá. Aqui você pode ver um show, né? Que aconteceu, que é do Daddy Yankee. Veja só, gente. O que está atrás dele ali, né? Olha lá. Então você vê aqui, essas imagens, ó. É, olha lá. Com o bode, né? Com os seus grandes chifres. O olho vermelho, né? E muitos aqui se perguntando qual é a representação disso, né? Anticristo? É uma representação para o capiroto? É uma representação para um falso profeta? O que ele quer passar a mensagem aqui? Pessoal, resumo no seguinte. Nós estamos vendo cada vez mais esse tipo de situação. Porque assim como a palavra ali se cumprindo em Jeremias 33, 10, como as profecias de Ezequiel e tantas outras estão se cumprindo, também de Apocalipse está se cumprindo. Nós estamos na geração, eu acredito, que somos a geração que vai testemunhar as grandes profecias se realizarem. Que veremos o Senhor. Você está entendendo, gente? E por isso que nos shows agora que estamos assistindo por aí, os cantores, né? Que grande parte deles, principalmente se falando dos americanos e tal, estão envolvidos totalmente com essa agenda final, né? Do outro lado. E eles vêm passando essas mensagens já abertamente, não mais de forma velada, né? Antigamente eram de questões subliminares, eram questões que realmente não tinha ali uma coisa tão aberta. Hoje não. Hoje é na cara, passando a mensagem, escrevendo nomes e etc. E aí eu digo a vocês o seguinte, né? Com isso. Como muitos acreditam já que o espírito do anticristo, entenda isso, já está aí, ó, pairando na humanidade. É por isso que estamos vendo tantas coisas acontecerem. Eu postei, fiz um tweet, até com esses salmos aqui, ó. Salmos 92, 7. Quando o ímpio crescer como erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Isso quer dizer, ora, na cara, é ter o reset divino, vamos dizer assim, é o fim. Destruição perpétua. Acabou mal. Vocês estão entendendo, gente? Acabou mal. Então, é... É o que está sendo, né? É... É o que está chegando para o mundo. É por isso que hoje nós olhamos, e muitas pessoas olham assim e falam, meu Deus, o que vai acontecer? Não tem mais esperança. As coisas não se resolvem mais. Olha como que está o mal. As pessoas olham, né, para... É... Olham para... Políticos e tentam encontrar alguém que possa fazer alguma coisa. Vem um poder aí dos arrogantes, né, dos cheios de si que... Ninguém pode combater e etc. Ninguém uma ova. Eu vou falar assim. Porque é Deus que está deixando acontecer. Porque ele tem propostos maiores. Estão entendendo, gente? E quando ele puxar a corda, por isso que o mal está tão espalhado e está tão latente e está tão visível. É o que eu disse para vocês. Antigamente a gente olhava e ficava assim, entre linhas e tal. Hoje não. É por isso que está tão visível. É por isso que se espalhou tanto. É por isso que não poupam mais nem crianças. Porque o tempo chegou. Tá? Depois dá uma olhada no meu Twitter lá. A próxima fase para as novilhas vermelhas em preparação para o terceiro templo que ele está sendo preparado. Olha só, gente. Preste atenção. Olhai para a figueira. E nós estaremos na figueira a partir do dia 9. E eu vou trazer para vocês as informações de lá. Tá? Maravilhosas. Então nós vamos mostrar a caravana dia após dia ali para vocês. Depois eu tenho planos ainda de fazer algo mais profundo. Certo? Me responda aqui. Você quer vídeos de Israel? Eu estou fazendo sempre essa pesquisa. Eu quero saber. Em setembro passado, cinco novilhas vermelhas chegaram a Israel em meio a uma grande fanfarra, né? Ou seja, uma festa. Porque alguns judeus e gentios acreditam que as novilhas vermelhas são um elemento-chave que leva à construção do terceiro templo judaico. Olha aí, gente. Então veja. Há dois mil anos não acontecia isso. As novilhas vermelhas nascer que não tenha um pelinho de outra cor. Eles analisam, gente. O corpo inteirinho da novilha. Inteirinho. Tá? As novilhas estão agora em um local seguro e não revelado em Israel. Os planos incluem transferi-los em breve para um centro de visitantes em Shiló. Onde o tabernáculo dos senhores esteve por quase 400 anos. O livro de números explica que as cinzas da novilha vermelha são usadas para purificar os sacerdotes para o serviço do templo. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo Este é o preceito da lei que o Senhor ordenou dizendo Dizem Dizem aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha sem defeito na qual haja sem defeito e sobre o qual nunca veio o jugo. Nunca tenha trabalhado. Nunca tenha... Tu a entregarás a Eleazar o sacerdote para que a leve para fora do arraial e será imolada diante dele e os excrementos serão queimados para que a água da purificação é para purificar o pecado. Números 19 de 1 a 5 As novilhas elas já foram separadas para quem não entende pode olhar e falar assim que doideira é essa que você está falando aí mas leia como eu disse para vocês números e etc para o judeu este é um preceito é algo que eles precisavam e agora aconteceu então tudo está sendo preparado para a chegada do terceiro templo então você volta aqui as novilhas vermelhas estão aí imaculadas como eles falam sem sem julgo nenhum sem estarem com nenhum pelinho de outra cor que não acontecia já há tanto tempo há mais de 2 mil anos e aí e o avast abrindo aqui o tempo todo e aí isso é o que faltava então foram levadas e estão no local ali é essas novilhas vermelhas tem agora entre 1 e 2 anos de idade para replicar a cerimônia mencionada na bíblia eles precisam ter pelo menos 3 anos de idade e dentro desse intervalo de tempo eles não podem ter uma mancha ou qualquer coisa que os desqualifique para a cerimônia mesmo um fio de cabelo branco ou preto de acordo com os que trabalham no projeto a cerimônia da novilha vermelha precisa ser realizada no monte das oliveiras em um local que dê para ver diretamente onde ficava o templo a terra diretamente a leste do monte do templo comprada há 12 anos atende a esses dois padrões então eles já estão com uma terra um local para fazer o rabino Yitzhak Mamô é dono daquela terra no monte das oliveiras ele está com Yuvne Yedussalim um grupo que preserva a história de Israel e trabalha para educar as futuras gerações e aí vem mais informações aqui falando até sobre o instituto do templo sobre as só para a gente finalizar sobre as especificidades do terreno disse a CBN News tinha que ser exatamente na frente do local que o aqui eles colocam que o padre mas não é padre é tradução tá gente está traduzido rápido é traduzido aqui como como padre mas não é é que o sacerdote ali fez a cerimônia pudesse ver o santo do santo lugar o rabino acrescentou esperamos que daqui a um ano e meio possamos fazer aqui nesta área a cerimônia da novilha vermelha que na verdade será o primeiro passo para o templo olha só daqui a um ano e meio eles querem já fazer a cerimônia porque a novilha vai atingir a idade viu o tempo vocês viram como essa década é importante pessoal e nós veremos as coisas acontecerem ele diz que a cerimônia precisa de sacerdotes que não tenham sido contaminados por tocarem qualquer coisa morta na verdade o instituto do templo tem nove sacerdotes puros eles não nasceram no hospital ok eles nasceram em casa porque são sacerdotes de qualquer forma eles não vão a nenhum cemitério e os pais os mantêm numa situação de não chegarem a nenhum cemitério de não irem a outro a nenhum lugar problemático então é um preceito também e acrescentou eles são puros e estão esperando então temos o sacerdote temos a novilha vermelha temos a terra temos tudo pronto só precisamos esperar mais um ano e meio então veja esse é o tempo que nós estamos vivendo gente um tempo em que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos aquelas profecias bíblicas não aquelas de falsos profetas de profetadas né e etc e etc que eu já falei aqui em outros vídeos mas as profecias que Deus nos revelou em sua palavra então quem viver verá somos privilegiados por estarmos nessa geração gente entenda isso dê graças ao Senhor por sua vida e de seus familiares tá bom enquanto isso vou trazendo mais novidades para vocês e a partir do dia 9 direto da Terra Santa vamos falar sobre isso tá certo Renato mas eu não consegui ir nessa vai ter outra caravana vai ano que vem teremos outra caravana então te prepara aí que eu vou anunciar em próximos vídeos forte abraço que Deus abençoe até o próximo vídeo e aí Obrigado.